Vídeo rapidinho para falar um pouco com vocês sobre o que eu estou aprontando lá no Instagram. Oi gente, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, passando rapidinho aqui hoje, porque vai começar na próxima segunda-feira no meu Instagram um quiz sobre literatura brasileira contemporânea. Então, estou passando aqui para convidar vocês para participarem, para me seguir lá no Instagram, se ainda não seguem. E vai ser uma brincadeira, uma brincadeira nos stories. Cada dia da semana, agora a partir de segunda-feira, então segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias vou postar. Cada dia é um autor que vocês vão ter que adivinhar qual autor é. Um autor da literatura brasileira contemporânea. Então, a primeira dica eu sempre vou postar de manhã e que vai ser a foto do autor. Então, eu só vou mostrar a foto e perguntar para vocês quem é aquele autor. Quem souber, responde lá nos meus stories, pelo direct, responder aos stories. e ganha dez pontos acertando pela foto. Na hora do almoço, eu posto um textinho falando um pouco sobre a carreira do autor, sobre as obras dele. Quem acertar através desse texto, aí ganha cinco pontos. Então, quem acertou primeiro no dez, ficou com dez. Quem não acertou na primeira dica, acertar na segunda, aí ganha cinco pontos. Não conseguiu acertar ainda? A tarde, mais para o final da tarde, eu posto a terceira e última dica, que é mostrando a capa de alguns livros desse autor, a autora, né? Lógico, tirando o nome dele da capa. E aí, a pessoa que acertar através das capas ganha dois pontos, tá? A ideia é uma brincadeira, é um jogo para testar o conhecimento de vocês. Então, aconselho claramente que não vá procurar, ah, não, vou pegar a foto e procurar no Google, vou pegar as informações e vou procurar no Google. Eu quero uma brincadeira para ver o que vocês sabem, o que vocês não sabem, e a gente aprender sobre literatura brasileira contemporânea, tá? Então, por isso, eu não vou prometer prêmio nenhum, porque senão as pessoas surtam, porque se eu falar que vou dar um livro de presidente para quem fizer mais pontos, as pessoas surtam e vão ficar querendo roubar na brincadeira. Então, vão primeiro se divertir, aí conforme for aí o andamento da carruagem, eu posso pensar em algum prêmio para o campeão, tá? Então, vai ser assim, então, um dia eu posto no motor, no segundo, outro, então são cinco dias, cinco autores, pontuação máxima, então, cinquenta pontos e pronto, né? E aí, a partir do momento, é lógico, eu postei a primeira dica. Na hora do almoço, quando eu vou postar a segunda dica, qualquer resposta que vier depois dessa segunda dica, vai valer a pontuação da segunda dica e não da primeira, beleza? Então, vamos lá, porque aí depois eu vou fazer, também outra ideia que eu tenho no Instagram, é pegar esses autores e outros e eu vou começar a publicar perfil de autores, mini biografias de autores e também vou começar a publicar uma biblioteca essencial de literatura brasileira contemporânea, os livros que todo mundo precisa ler para conhecer a nossa literatura brasileira contemporânea. Então, eu estou cheio de ideia lá para o Instagram, então me siga por lá, tá bom? Porque está difícil gravar vídeo, então está mais fácil, muitas vezes eu estou postando coisa lá pelo Instagram. Então é isso, por hoje era só. Tchau, tchau. Tchau, tchau.